Dona Tamay Sakai não consegue esquecer a noite de sábado, 21 de maio de 2022. Seu filho, César Sakai Meireles Reis, que na época tinha 24 anos, morreu atropelado no viaduto do Recanto do Sol, na saída para a BR-414 em Anápolis. Segundo a polícia, uma carreta pressionou a moto em que a vítima estava contra o guarde-rei. O motorista do caminhão estava embriagado. César Sakai morreu na hora. E o caminhoneiro fugiu sem prestar socorro. A audiência estava marcada para o ano que vem, né? Tanto é que a gente estava correndo atrás para ver se conseguia antecipar. Aí antecipamos para o mês passado, dia 3 do mês passado. Agora nós estamos aguardando o Ministério Público manifestar e o advogado também da defesa manifestar para ver se a juíza vai aceitar o dolo ainda. Está passando por esse processo ainda. Deve ficar correndo atrás de justiça, deve ficar lutando para ver se consegue antecipar, para ver se consegue... é muito sofrido. Dona Tamay faz parte de um grupo de famílias que perderam entes queridos para o trânsito violento das grandes cidades como Goiânia, Aparecida e Anápolis. De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Crimes de Trânsito, muitos acidentes acontecem por imprudência ao volante, uso de celular, avanço de sinal e embriaguez ao volante. Nós tendemos a relativizar a gravidade dessa situação, então nós aceitamos as mortes no trânsito com muita naturalidade, tratando esses eventos como se acidentes fossem. Mas é importantíssimo lembrar que a maioria, eu ouso dizer mais de 90%, não são acidentes. Esses eventos, mais de 50 mil no ano, indicam os institutos de pesquisa, eles partem de decisões, posturas e condutas humanas, não são eventualidade. Somente neste ano, agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade da capital já multaram mais de 14 mil e 200 motoristas por dirigir falando ao telefone e aplicaram mais de 329 mil e 200 multas por trafegar acima da velocidade máxima permitida na via. Imprudências comuns, mas que acabam causando graves acidentes e mortes. Qualquer cidadão hoje, ele pode ser uma vítima ou um assassino no trânsito. E essa naturalidade fez com que a gente não enxergue esse cenário de guerra. Eu falei dos mortos, mas nós temos mais de um milhão de lesões graves no trânsito por ano no Brasil, é uma estimativa. Eu ouso acreditar que isso é muito maior, porque grande parte desses eventos sequer chegam ao conhecimento das autoridades. Muitas cidades do país não tem nem polícia, nem delegacia, né, para registrar esses fatos. De acordo com o Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas do Trânsito, em 2021 foram registrados mais de 5 mil acidentes e 61 mortes em Anápolis. No ano passado, foram 4.800 acidentes e 53 pessoas morreram. E já neste ano, de janeiro até agora, segundo a DICT, 71 pessoas morreram no trânsito da cidade. As famílias, em regra, não veem os seus algozes atrás das grades. A maior parte do entendimento jurisprudencial trata a morte no trânsito, mesmo vinculada a embriaguez, como homicídio culposo. E aí nós temos uma série de entradas processuais para a punição de fato dessas pessoas. É inadmissível hoje que a gente tenda o mundo jurídico a tratar mais os direitos de quem mata do que da família da vítima e das vítimas em si. E esse cenário de uma completa crença na impunidade é que incita os crimes de trânsito, principalmente a embriaguez abolante. Cada acidente, principalmente com óbito, a gente que já passa por isso, a gente fica se convalescendo pela outra família também, né? Porque a gente sabe a dor que é. Obrigado. Obrigado.